Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Quintamura e hoje a gente vai falar sobre um dos sentimentos mais devastadores que a gente precisa limpar, que é a culpa. E no caso do Ho'oponopono, a gente precisa também compreender o que é que nós estamos fazendo para que esse sentimento não fique ainda pior. Então, vamos entender mais sobre isso agora. Antes da gente continuar, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Bom, toda pessoa que sofre carrega consigo algum tipo de culpa. Culpa de algo que fez, culpa de algo que não fez, culpa por ter agido de determinada maneira, culpa de não ter feito da forma correta, culpa pelo que disse, culpa pelo que não disse. Acontece que se a pessoa não compreender duas chaves muito importantes para se livrar da culpa, esse sentimento não só vai continuar, como pode piorar. Então, hoje eu decidi fazer um remake, uma regravação de um vídeo que eu fiz lá atrás, chamado As Duas Chaves para Livrar-se da Culpa. Eu acho esse vídeo extremamente importante quando se fala em auto-perdão, tá? E eu decidi refazer por dois motivos. O primeiro motivo é que na época, alguém me disse que eu estava falando muito rápido. E eu falo mesmo, se eu não me controlar, eu acabo atropelando as palavras. E eu decidi falar mais devagar, só que eu acabei falando muito devagar. E hoje o YouTube não permite que eu acelere um vídeo que já foi publicado. Você que está aí assistindo, você até consegue assistir a uma velocidade mais rápida, mas eu não consigo aumentar daqui. Então é mais fácil fazer um segundo vídeo. Mas o segundo motivo, na verdade o motivo mais importante, o motivo principal de eu estar fazendo esse vídeo, em relação ao Ho'oponopono, é porque quando a gente faz um trabalho de auto-perdão, muitas vezes nesse trabalho vem o sentimento de culpa. E esse sentimento, óbvio, acontece também quando a gente trabalha com o Ho'oponopono. Afinal de contas, o Ho'oponopono é uma ferramenta de limpeza. Então isso pode acontecer com você, não necessariamente vai, mas você pode estar sentindo esse sentimento de culpa fazendo o Ho'oponopono. Inclusive já ouve até quem tenha dito que o Ho'oponopono fazia mal, porque desenterrava a culpa que estava escondida no subconsciente, que era como cutucar uma ferida. Mas isso é uma confusão de níveis. Por isso é tão importante a gente reforçar e entender melhor esse assunto da culpa. Primeiro vamos entender essa coisa de cutucar feridas. Quando uma pessoa se recorda de eventos e situações que a fazem sentir culpa, ela passa a se sentir pior, ela passa a se sentir mal. Mas por quê? Porque é isso que a culpa traz. Uma necessidade de punição e de castigo. Isso é algo muito antigo, que vem de séculos. Quantos países, quantos povos não tem aquela famosa frase Deus castiga? Provavelmente em quase todas as culturas as pessoas falam disso há gerações e gerações. É uma crença fortemente enraizada no inconsciente coletivo. Só que Deus não castiga ninguém. Mas por quanto tempo será que nós acreditamos nisso? Por quantas vidas a gente pode ter carregado culpa de coisas que nós cometemos, não é verdade? Afinal de contas, se apenas nessa existência as pessoas já se culpam de tantas coisas, imagine a soma de tantas e tantas vidas. Então se culpa de não ter sido um bom pai, uma boa mãe, de não ter sido um bom filho, uma boa filha, um bom irmão, uma boa irmã, não ter sido um bom amigo e por aí vai. Imagine então se cometeu atos ilícitos, atrocidades, se feriu alguém. Quanta culpa precisa ser retirada de dentro de nós? Mas você lembra do castigo que eu falei agora há pouco? A ideia do castigo é o pior inimigo do perdão. Porque nos faz acreditar que seja quem for, inclusive nós mesmos, merece punição. Só que por acreditar num Deus castigador, a pessoa mesmo se pune. Ela se pune por mais sofrido que seja. Porque afinal de contas, ela pensa que deve ser infinitamente melhor do que enfrentar a ira de Deus. Percebe quantas memórias de crenças errôneas reforçam a culpa? Essas memórias foram facilmente aceitas por nós há muito tempo atrás. Mas hoje, com mais instrução, com mais conhecimento, está na hora de parar de sofrer, de ficar se auto incutindo de dor, de ficar alimentando a culpa. Como é que a gente afirmava que Deus era puro amor e ao mesmo tempo acreditava no seu castigo divino? Como pode o puro amor castigar? Quando criamos essa crença, nós alimentamos o ego. Por isso o ego está por trás de nossos erros e falhas. Porque para ele existir, precisa continuar assim. É através desta crença que nós desenvolvemos o conceito de pecadores. Mas a lógica é a mesma que a anterior. Se toda a criação vem do Criador, então nós somos crias de Deus, certo? Ou como algumas pessoas dizem, somos filhos de Deus. Somos centelhas divinas de luz. Então, como poderíamos ser pecadores? As memórias que vieram se acumulando ao longo do tempo, foram formando essa crença no subconsciente. E por acreditarem nisso, as pessoas se auto julgam, condenam e se punem. E enquanto a pessoa não compreender, ela vai continuar a dar voz ao ego e dificilmente vai encontrar o auto perdão. Então, a primeira chave para encontrar o auto perdão é compreender que o sentimento de culpa vem de uma crença de que nós somos merecedores de castigo. Acontece que mesmo compreendendo isso, muitas vezes a pessoa não consegue parar de sentir aquela dor trazida pela culpa no seu subconsciente. Mas é aí que está escondida a segunda chave para o auto perdão. Isso porque a dor da culpa vem devido ao remorso. Os pensamentos e sentimentos do passado ficam rondando a mente e o coração da pessoa, machucando insistentemente e enchendo a cabeça da pessoa dos porquês. Por que eu fiz aquilo? Por que eu deixei tal coisa acontecer? Por que eu não tomei tal atitude? Por que eu fui tão burro? Por que eu fui tão cego? Por que eu fui tão fraco? E assim por diante. Fica remoendo e machucando o coração como se estivesse enfiando uma agulha por vez. E por conta desse remorso as pessoas criam doenças, como depressão e câncer, doenças do trato digestivo, porque não conseguem digerir o que aconteceu e problemas cardíacos, entre outros. Por conta desse remorso podem se tornar pessoas amargas e difíceis de conviver, pois inconscientemente estão se afastando do amor das pessoas, mais uma vez, como uma forma inconsciente de se castigar. E por conta desse remorso passam a vida em ilusão, sofrendo e perdendo mais uma oportunidade de ter uma vida mais feliz, de evoluir espiritualmente e expandir a consciência. A solução para essas duas coisas é simples, mas não necessariamente fácil. A primeira é trocar a culpa por responsabilidade. Parece algo simples, mas ao mesmo tempo é difícil de entender, principalmente pelas sabotagens do ego, que vai trazer todos os argumentos para validar a culpa. A diferença é que ter responsabilidade é olhar para o que aconteceu, aprender algo com isso e fazer algo de bom a partir disso. Imagine um homem que perdeu a cabeça e bateu tanto em sua mulher e filho que acabou matando os dois. Esse homem vai ser preso e vai passar o resto da vida remoendo dentro de si o crime que cometeu. Provavelmente ele pode até dar muito trabalho na prisão. Por quê? Porque o subconsciente, carregado de culpa, vai encontrar mais situações para que ele sofra ainda mais. Em outras palavras, vai ter uma vida inútil, dando muito trabalho na prisão, dando prejuízos ao contribuinte e principalmente aumentando a energia negativa do planeta. Mas e se esse homem aprendesse a trocar a culpa pela responsabilidade? Se em determinado ponto ele pensasse, o que eu tenho para aprender com o que eu fiz? Como posso transformar essa dor em algo útil e bom para mim e para outras pessoas? Pois é, se você acha impossível, isso aconteceu de fato e eu falei isso no vídeo Como Perdoar o Imperdoável. Depois dá uma olhadinha porque é uma história de amor e arrependimento incrível. Mas voltando, você viu que eu falei em arrependimento. Arrependimento é exatamente o oposto do remorso. No dicionário consta como sinônimos. Mas se você for procurar pela etimologia dessas duas palavras, você vai ver que elas são completamente diferentes. Remorso significa voltar a ferir, atormentar. Que é exatamente o que acontece, não é? Já arrependimento em sua origem etimológica significa mudança, conversão mental e espiritual. Ou seja, quem se arrepende decide mudar e fazer algo de bom com o que aprendeu. Já quem fica no remorso apenas fica se machucando, se punindo infinitamente até que algo pior aconteça. Ah, e pior ainda, depois que a pessoa desencarna, ela continua carregando consigo esse remorso e sofrimento. Pense quando você era criança e você colocou o dedo na tomada e tomou aquele choque. Você com certeza se arrependeu de ter feito isso, de não ter escutado seus pais. Além disso, você aprendeu com o erro e nunca mais fez isso novamente. Para as crianças é simples assim. Só que conforme nós vamos crescendo, a gente troca o arrependimento por remorso. Porque a própria programação de castigo foi novamente plantada no subconsciente. Afinal, com dois anos de idade, ninguém sabe o que é castigo. Mas aos dez anos, provavelmente a maioria de nós já sabe. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos aqui espiritualmente para sermos melhores, aprendermos e evoluirmos com os nossos erros. Nesse plano de terceira dimensão, nós cometemos muitos erros. Mas em todos existe alguma lição para aprender. É claro que existem erros gravíssimos. Mas, em última instância, sempre existe uma lição a aprender. Seja qual for o erro, podemos aprender e transformar isso em algo bom, em algo positivo. Essa é a grandeza de aprender a se perdoar ao invés de ficar se punindo por toda a vida. Inclusive, se você cometeu erros e não consegue soltar ou prefere não se perdoar, saiba que está desperdiçando mais essa oportunidade de vida. de se transformar em uma pessoa melhor do que aquela que você foi quando cometeu o erro. Então, para a gente entender melhor o que foi falado até agora, vamos dar uma olhadinha na tabelinha. Na coluna do ego, significa que é quando a gente está dando ouvidos ao ego. Se nos identificamos com o ego, nos afastamos de nosso verdadeiro ser e, portanto, acreditamos que somos pecadores. Se acreditamos que pecamos, merecemos, por consequência, o castigo e a punição. E a forma de perpetuar a punição é através do remorso. O remorso, por sua vez, traz emoções e sentimentos negativos, como tristeza, mágoa e insatisfação. E o auto-perdão fica praticamente impossível, porque a própria pessoa prende a dor, pois carrega consigo a culpa. Na coluna do eu superior, que é a nossa essência verdadeira, compreendemos que neste plano podemos cometer erros. Mas, compreendendo que são erros e não pecados, desviamos o pensamento do castigo para o pensamento de que ali existe uma lição, ali existe um ensinamento. A forma de transformar a dor em algo útil é através do arrependimento. E, consequentemente, sentimos emoções e sentimentos positivos e úteis, como o de amor, empatia e aprendizado. A partir daí, o auto-perdão é muito fácil, porque a pessoa encontra como manifestar luz no erro que cometeu, usando o que aprendeu para ensinar, ajudar outras pessoas, tornar-se um ser humano melhor, para que erros assim não sejam mais repetidos. O auto-perdão acontece, porque ela descobre que ela pode extrair algo de útil do erro que ela cometeu. Deu para ver como são caminhos bem distintos quando a gente dá ouvidos ao ego, ou quando a gente resolve escolher ouvir a nossa centeira divina, o nosso Espírito Santo? Lembre-se, nós somos filhos de Deus. Como podemos ser filhos do todo, de tudo que há, sermos perfeitos, infinitos e, ainda assim, pecadores? Não faz o menor sentido, né? Então, aprenda a se perdoar. Se você não se perdoa, o castigo não está vindo do todo, não está vindo de Deus, do divino. O castigo está vindo de você mesmo. Estamos aqui para aprendermos a ser pessoas melhores, a evoluirmos espiritualmente. E isso não vai acontecer se a gente ficar dando chicotadas nas nossas próprias costas, não é? Então, quando se faz o Ho'oponopono e a pessoa se sente mal, porque vem aquela sensação de culpa, que parece que vem rasgando o coração, ela não está sentindo mal por causa do Ho'oponopono. Ela está sentindo mal por causa da falta de compreensão dessas crenças de pecado e castigo, que trazem o remorso em seu subconsciente. Percebe? O Ho'oponopono serve exatamente para limpar isso e não para cutucar a ferida. Se você sente culpa e remorso quando for fazer o Ho'oponopono, peça à divindade que leve embora as memórias que te fazem acreditar em culpa e castigo. Assuma essa responsabilidade e transforme essa dor em algo útil para você e para as pessoas que estão à sua volta. Se ajuda a entender essa questão do ego, pense em quantos bilhões de pessoas no planeta que carregam culpa, que ficam se arrastando por toda a vida, carregando essa culpa, esse remorso, com essa energia densa, ajudando a aumentar a energia negativa do planeta. Isso não é ego. Agora vamos inverter. Imagine as pessoas, bilhões e bilhões de pessoas, aprendendo a se perdoar, encontrando o auto-perdão e utilizando o que aprendeu para ajudar a si mesmo e outras pessoas que estão próximas. Nesse caso, não estaremos emanando mais luz para o mundo? Então, mais uma vez, a gente volta naquele ponto da unicidade. A sua dor não é sua, é de todos, assim como a sua luz. Então depende de cada um de nós. Por isso é tão importante a gente se limpar, ter essa responsabilidade de nos limpar. Isso porque nascemos para sermos felizes. Você nasceu para ser feliz. De vez em quando vale lembrar aqui no canal o seguinte. Você que está empenhado, empenhada em expandir a consciência, em ter mais autoconhecimento, elevar-se espiritualmente, eu sempre recomendo que veja esse e outros vídeos várias vezes. Não precisa ser tipo quatro vezes seguidas, né? Mas você pode ver, por exemplo, agora e daqui dois ou três dias novamente, e assim por diante. E eu sempre falo isso por quê? Porque isso também funciona para mim. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu leio livros diversas vezes, o mesmo livro. Eu assisto vídeos repetidas vezes e dessa forma eu percebo que vai entrando cada vez melhor no meu subconsciente. E eu também vejo pessoas que assistem uma vez, que leem um livro uma única vez e ao mesmo tempo dizem que a vida não melhora. Só que entender racionalmente não é compreender a nível mental e espiritual. A mente subconsciente precisa ver e rever para absorver e reter informação. Se você não fez, experimente assistir algum vídeo umas três vezes. Você mesmo, você mesmo vai ver que perceberá coisas que antes não tinha percebido. E vai ver o quanto isso ajuda. Depois comente aqui o quanto você acha importante a gente aprender a encontrar o auto perdão, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo, para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. E assim дети, de qualquer um passo a 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 passo. E aqui Deus face oizo. Olhe mesmo pedaleço. Obrigado.